Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, estamos aqui com a Yamaha R6 2015, certo? Vai ser mais uma opção aí pra vocês escolherem né, a última moto vai ser a Hayabusa, que vou trazer o vídeo pra vocês ainda. Então tá aí galera, é o jeito que ela tá, muito linda, tem vários visuals dessa moto aqui no jogo né, tem a azul, tem a preta, a totalmente branca e várias outras daora. Eu curti mais essa daqui né, essa branca com os detalhes preto e vermelho, deixei as rodas pretas dela, coloquei essa ponteirinha cabulosa né, plaquinha aqui. Só esse suporte de placa é muito feio né mano, tá aí a placa like né, então já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Nossa, que brabo fi, é isso aí, é isso aí mano, a motinha tá simples, correntona dourada, monstra, monstra. Vamos lá então galera, vamos fazer o videozinho aqui, fazer o teste da motoca, certo? Já vou dar aquele corte de giro pra todo mundo que assiste o canal aí, certo? Pega o corte aí então, parceirão. Só os pipoco monstra hein, tá louco? Então vamos que vamos galera, vamos dar um rolezão aqui, sai devagarzinho com a motinha. Manter esses oitentinha ali. Ela é muito forte galera, eu tô acelerando bem pouquinho e a criança já tá querendo voar, tá ligado? Vamos colocar ela na pista, certo? Na pista é a melhor coisa pra testar. Ixi. Ó os bichos correndo que nem louco, vai fi. Eita cuzão. Bicho trilho louco, irmão. Vamos dar uma esticadinha aqui então mano. Nossa parça, baguei andei hein. Vamos meter uma aceleração nela aqui e fazer o curval hein. Porra. Caraca mano, essa R6 anda demais galera. Na moral mano. Tomar muito cuidado com ela porque a bichinha é forte hein, parça. É sair na contramão aqui velho, vamos que vamos. A pista tá logo ali embaixo que aí é mais seguro pra gente dar aquelas esticadas cabulosas, certo? Passar no meio dos carros né, no corredor monstro. Andar bem no meioinho aqui que fica mais fácil da gente desviar dos veículos, certo? O painelzinho dela tá aí né, funcionando só o RPM. Mais danada, fi. Beleza, vamos fazer. Será que vai sair? Não, aqui é entrada de... Indústria velho. Eu não quero ir na indústria, irmão. Eu quero ir na pista. Deixa eu ver se eu acho alguma rua que vai pra pista. Acho que essa daqui vai hein, deixa eu ver. Não, não sei. Acho que não. Vamos reto então. Enquanto isso, vamos acelerando essas ruínas aqui mesmo né. Tomar muito cuidado, mas... Tem que dar aquela esticadinha cabulosa. Vamos esticar aqui ó. Tá porra irmão, bagulho ainda demais galera. Eita cuzão. Tá porra, freia que o bagulho tá sinistro, parça. Mano, essa moto anda demais galera. Ela tem um bom controle, tá ligado? Ela só meio que derrapa um pouco numa certa curva. Você vai entrar numa certa curva, você sente ela dando aquela escorregada, tá ligado? Não sei se é porque o pneu é novo. Ou sei lá mano. É louco, nem é bom forçar muito velho. Pista tá logo ali na frente, se não me engano né. Chamar no grau. Ah, porra vai, bagulho sobe no grau fácil hein filho. Ó a meia meia ali hein. Mantendo 160 aqui suavão. Ó o freio dela é bom velho. Ó o ômega chave. Mas ó que os caras parou, vamos entrar aqui então. Pegar a pista aqui cabulosa certo? Ô louco ômega chave, freio assim não vai. Passei batendo meu retrovisor no seu carro. Vamos que vamos então galera. Vamos dar uma esticadinha aqui monstro. Vamos ver até que velocidade ela pega hein parça. Vamos dar aquela baixadinha também, certo? Eita porra. Eita porra. O fogo é monstro. De bagulho é voado tio, olha aí ó. Eita freio, é freio que aqui é curva. Ah, sei de bagulho é demais mano. Ela é monstro na essa R6 velho. Sabia que a R6 é data disso não. Ó o Bero's 340 essa motinha mano. Sem contar que o freio dela é bom velho. É freio ABS irmão. O bagulho freio é gostoso hein. Berra hein parça. Essa ponteirinha tá berrando demais. Imagina você colocar um 4 em 1 nela. Porra. Um cano direto nessa moto ia berrar mais ainda irmão. Na moral. Eu faço as curvas ó. Você sente que o pneu começa a cantar, tá ligado? As curvas ela começa a escorregar. Agora é que nem eu falei. Eu não sei se é os pneus. Ou se é a... A moto mesmo que é assim. Nossa, uma Hilux cabulosa ali fi. Vou tirar o acelerador aqui. Cabo enrolado no bagulho fi. Só na clube que não dá pro cabo enrolado né. Porque o bagulho é tenso. Eita cuzão. O cara só voar daqui fi. Carrinho rosa. Vamos lá meu fi. Quer apostar um racho com essa porrinha? Vamos lá. Ganha nós então fi. Não tem nem graça irmão pra você. Carrinho rosa não tem nem graça. Fê quer R6 irmão. Quer R340. Na pista irmão. Quarte no túnel. É louco irmão. Um corte no túnel que é monstro hein. Opa. Vistei uma motoca aqui hein. Que moto é? Ah. Esse daqui é monstro hein. Vamos ver se o cara vem pro racha. Vamos ver. Estou de quarta marcha aqui. Suavão. Olha. Ficou louco. Ele acelerou hein. Acelerou. Pega nós então fi. Nossa irmão. Não tem nem graça parça. Nem precisa reduzir velho. De quarta marcha. Só dei amor. A moto já foi. Então galera. É isso aí velho. Se vocês gostaram desse R6. Né mano. É um videozinho rápido. Só pra mostrar. Um pouco da moto. Só parar aqui. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram desse R6. Daquele like. Se inscrevam no canal. Se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo. E vocês vão fazer a escolha. Se vocês querem que eu pegue o R6. Ou a BMW S1000. Ou a ZX10. Ou até a GS. Que é da Suzuki. A GSXR. Vocês escolhem aí. Demorou? Lembrando que o próximo vídeo. Vai ser da Hayabusa. E aí já finaliza. Todas as motos. Que vai ficar pra vocês voltarem. E aí no próprio vídeo da Hayabusa. Vocês já vão digitar lá. Qual moto vocês querem que eu pegue. Demorou? Então é isso aí mano. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou.